Olá estandes, eu sou o Kenio Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Hoje teoricamente seria dia de atender Gourmet, mas eu não tenho tido muito tempo para cozinhar e estou tentando remodelar toda a nossa forma de vídeos, de gastronomia e tudo mais. Mas esses dias eu recebi um presente muito especial da Manioca. Está aqui, se você não conhece a Manioca, está aqui o site da Manioca para que você possa entrar e eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo também. A Manioca é um produto legitimamente paraense, Papa Xibé, nascido aqui através do sonho do grande chefe paraense, Paulo Martins. Aí vem um ponto importante, todo mundo diz que arquiteto gourmet, arquitetura tem a ver com gastronomia, faz todo o sentido do mundo, eu sempre digo, bato o pé, faz todo o sentido do mundo a gastronomia e a cultura. E é engraçado, depois que eu tentei juntar essas duas, eu sempre fico muito feliz quando descubro arquitetos que gostam de cozinhar. E aí o nosso querido e saudoso chefe, Paulo Martins, ele era um arquiteto e deixou obra, deixou treina, deixou projetos e tudo mais para se dedicar à gastronomia. Ele falava sempre uma frase, e ele falava uma frase, que o tucupi seria o novo shoyu do século XXI. E aí o Paulo Martins, além como um grande divulgador da gastronomia paraense, como um grande expoente da gastronomia paraense, trouxe para o centro da sua família, para o restaurante da sua família, ainda hoje trabalha muito com relação à divulgação dessa nossa gastronomia, dessa nossa cultura paraense. Ele tinha o costume de mandar isopor para qualquer pessoa que quisesse provar um pouco da gastronomia paraense, estivesse fora do Belém, estivesse fora do Estado, quisesse provar um pouco dessa nossa gastronomia e fazer a questão de mandar isopor para onde quer que fosse. E levando esse conceito de expor nossa cultura, eles lançaram aí a manioca. A manioca também, que é uma indústria, como eu falei, uma indústria totalmente paraense, que trabalha justamente para levar um pouco dessa nossa gastronomia para outros lugares. E aí eles conseguiram fazer com que esse tucupi pudesse se tornar shoyu, que é totalmente industrializado. Ao contrário do shoyu que nós conhecemos, esse não é industrializado, ele não possui conservante, ele é fruto do trabalho do tucupi preto. Esse aqui é o nosso tucupi preto, esse aqui eu ganhei, eu ainda não usei, estou aguardando como uma ocasião especial aí, mas eu já provei um pouco, ele tem um gosto bom, mas eu ainda não usei ele em nenhuma receita, vou fazer uma receita com esse tucupi preto aqui, estou devendo uma receita, estou aqui somente abrindo aqui para mostrar para vocês o que eu ganhei. E como eu falei, ele não possui conservante, vocês podem ver aqui, ele pode substituir o shoyu ou o molho inglês, talvez para temperar saladas, carne, frango, peixes e mariscos. Quem sabe, a composição dele é feita basicamente de água, tucupi preto e sal. Muito fácil de fazer. Vamos procurar aqui, o que é tucupi preto? Vou procurar junto com vocês aqui, tucupi preto, tucupi preto, procurar dar uma lugar. Para você que não sabe o que é tucupi, o tucupi é um ingrediente remanescente da tradição indígena, e tem a sua origem na extração da mandioca brava, um caldo temperado, saboroso, exótico e que acompanha árvores, carnes e peixes. Nós tomamos tucupi no tacacá, pato no tucupi, fazer redução de tucupi. Eu já tenho uma receita aqui de pato, vou deixar aqui no card, uma receita de pato com tucupi que a gente fez. Já o tucupi preto, ele é obtido através da redução do tucupi. A gente reduz o tucupi ao máximo e é fervido em alta temperatura durante 36 horas. Se transforma em uma pasta grossa e de paladar forte. Perfeito para receitas mais ousadas. Interessante, né? Então, o tucupi preto aqui, eu vou preparar uma receita, tá? Nessa nossa volta aí, eu vou pensar numa receita bem legal para esse tucupi preto e vou tentar fazer esse tucupi. Um outro produto que eu ganhei também, da manioca, que eu fiquei muito empolgado para fazer, foi a geleia de taperebá. Geleia de taperebá. Taperebá é um fruto muito comum aqui. Talvez o pessoal do Maranhão ou pessoas de outro estado conheçam taperebá como cajá. Mas esse aqui é o nosso taperebá. E eu também ainda não abri, tá? Tá aqui intacto o nosso geleia de taperebá. E ele é um ingrediente muito bacana. Ele é um pouco ácido e tudo mais. A manioca tem outros produtos aqui que vocês podem conferir no site. Tem o tucupi concentrado, tem a maniva pré-cozida, feijão manteiguinha de Santarém. Tem farinha de tapioca, tem farinha de bragança, tem outros produtos. Um fato importante é que a manioca, todos os produtos, eles são feitos através de trabalho de parceria com as comunidades, com as comunidades locais. Então não é uma coisa de trabalho escravo. Ele trabalha em parceria com os produtores locais, com os produtores regionais e só faz exportar. É muito legal o trabalho da manioca. Eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia tão profundamente a manioca. Você pode acessar o site e ver aonde você consegue encontrar. Tem vários lugares do Brasil que vendem os produtos da manioca. Aqui em Belém também tem vários pontos de venda que você também pode adquirir. Qual a grande importância de tudo isso? Por que eu gostei tanto desse produto e eu quero fazer uma receita? Porque justamente valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa gastronomia é importantíssimo para você paraense. Talvez nós paraense que moramos aqui não conhecemos e não damos tanto valor a esse tipo de produtos. E são produtos totalmente diferentes. Eu, como eu falei, fiquei muito empolgado. Tem um óleo, eles tem um óleo, vou colocar a foto aqui. Eles tem um azeite que tem pimenta de cheiro. Olha só o sabor que deve ser esse azeite de pimenta de cheiro. Deve ser um sabor totalmente diferente. Preciso provar, preciso fazer uma receita, preciso adquirir esse azeite para cá, para casa também. Então é isso, minha gente. Eu quero agradecer ao pessoal da manioca pelo presente. Eu encontrei lá ela e foi muito legal a conversa que nós tivemos. Estou querendo muito, muito visitar a fábrica deles, visitar lá o espaço deles para conhecermos mais ainda profundamente. Eu peço para vocês, acesse aqui o site, as redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem site, tem Facebook, tem toda a página. Todas as coisas eu vou deixar aqui na descrição. Acesse que vale a pena conhecer. Eu fico muito feliz por saber que o Paulo Martins conseguiu fazer esse trabalho. Que aquilo que ele profetizou há muito tempo atrás, que ele sempre falava disso. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu conheço muito o legado do trabalho que eles estão fazendo com o Instituto Paulo Martins. É um trabalho muito legal. Eu quero muito poder me aproximar mais, conhecer mais desse trabalho e poder divulgar. Quanto mais eu puder divulgar, vai ser bem interessante ainda. Então é isso, minha gente. Esse aqui é mais um arquiteto gourmet. Esse aqui é mais um ateliê gourmet. Um box. Tá? Prometo para vocês que logo, logo vou estar voltando com receita. Vou fazer duas receitas. Uma com tucupi preto e a outra com a geleia de tapereba. Prometo para vocês. Promessa e dívida. Eu estou devendo muita coisa por aqui. Então é isso. Até a próxima. Se inscreve aí no canal. Até a próxima. Tchau.